E salve, salve, galera! Tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, eu vou abrir essas melhorias duplas de jogadores 80+, vão ser 15 melhorias no total, vamos ver se a gente consegue dar sorte, se tá valendo a pena fazer o DME. Bom, é isso, rapaziada, vamos lá então. Já fiz 10 melhorias, né? Entreguei 10 vezes o DME, então a gente tem os primeiros 10 packs. Eu vou abrir esses primeiros 10, depois eu vou pegar os jogadores repetidos e vou fazer mais 5, tá? Pra totalizar 15. Vamos lá então, começando aí, vão ser... Aqui a gente tem 20 jogadores, né? E depois serão 30 jogadores ouro raros que a gente vai ter aqui. Vamos ver se vai brilhar alguma coisa da hora, né? Algum jogador interessante, o primeiro pack tá aberto, o servidor daí, pelo jeito, tá meio lento aí, né? Mas tá aberto aqui o primeiro pack, acho que vai dar ruim, hein, rapaziada? Agora sim, rapaziada, consegui abrir o primeiro. Bom, mano, na pior das hipóteses, a gente vai ter forragens retornando aí, né? E vai dar pra fazer alguns DMEs. Como, por exemplo, o garantia de jogador Team of the Week. Esse daqui é inegociável, né? Como, por exemplo, o jogador Team of the Week aí, né? 86+, que a gente tem no DME, eu já fiz e tirei o Ben Eder. Fui trollado porque apareceu a animação ali, né? E aí eu pensei que fosse o Mbappé. Bom, o segundo tá aberto aqui também, é jogador aqui de 3+, é o Moreno, 85. Boa forragem, tá dando boas forragens pelo jeito esse DME aqui, né? Enfim, eu fiz, veio o jogador francês, informe. Pensei que seria o Mbappé porque era atacante, mas era o Ben Eder. Então, não foi o menino Mbappé, né? Mas enfim, mano, nós começamos bem aqui. O garantia de duplo 80+, vieram dois jogadores repetidos, mas veio um 84, um 85. Vamos pro terceiro pack aí, tá aberto. Aqui não é 83+, quando não for 83+, eu vou avançar. É espanhol o melhor jogador, né? Espero que não seja repetido. Payet e Nacho Fernandes. O Payet é um jogador interessante que tá nesse DME aí, rapaziada. De jogadores franceses, né? Que saiu hoje. Inclusive, esse DME aí deu uma graninha legal pra jogadores franceses da Ligue 1. Ó, mais um 83+, aqui. Colombiano, atacante 83. Exatamente, é o Zapata. Que eu acho que eu tenho ele inegociável. 99% de certeza. A não ser que eu tenha mandado em DME, ó. Tenho inegociável, eu acho, no clube, né? Vou ter que dar a Kixiel aqui mesmo, depois eu recupero no aplicativo. Já foram 5 packs? Não, foram 4 packs, rapaziada. De 4 packs, 3 foram walkouts. Vamos ver se vai manter... Walkouts não, nenhum foi walkout. Nenhum foi walkout, na verdade, né? Esse aqui vai ser o Walker? Não, não é o Walker, é o Tripier. Tripier, 84. Nenhum foi walkout, né? Eles foram todos... De 5 packs que eu abri 4, foram 83+, que teve a animação da luzinha ali, né? Tripier, 84. Boa forragem. Gonçalo Guedes. Poderia ter colocado nas 7 transferências, né? Vacilei. Mas tá de boa. Agora sim, os 5 últimos, rapaziada. Já foram 5, né? Mais um 83+, brasileiro, ponta esquerda, Paris Saint-Germain, Neymar, rapaziada. Que que é isso, mano? Está Neymarzinho no player pick 80+, rapaziada. Já vale o like no vídeo, hein, rapaziada? Já vale o likezinho no vídeo. Player pick? Não, rapaziada. Na verdade, é o pack, né? De garantia dupla 80+, menino Ney, rapaziada. Menino Ney. E vamos ver se vem mais alguém junto com ele aí, rapaziada. Da hora demais, hein? Vamos ver. Mertens, 84, manos. Topzera, rapaziada. Topzera. Já estouramos aí, então. Tem mais 4 aqui ainda. Só tá vindo jogador 83+, espero que continue assim. Eu não sei se tá vindo jogador especial nesse DM aqui também, tá, manos? Ó, mais um brasileiro. Agora é zagueiro. Do Valencia, Gabriel Paulista. Eu não sei se tá vindo jogador especial. Eu acho que tá vindo também, né? Então dá pra ver um Hero, talvez. Se alguém tirou Hero ou jogador Pet to Glory da promo aí, comentem aqui no vídeo, tá, manos? Pra gente saber. Show de bola. O Gabriel Paulista devia estar valendo mais que 580 coins. A minha lista de transferência é sempre cheia, mas eu vendi um dos jogadores, podia ter colocado ele pra lá. Mas tá suave, rapaziada. Ainda tem mais 3 packs pra abrir. Não é 83+, aqui agora. É argentino, goleiro. Vou avançar. É o... Goleiro da série Etienne. Esqueci o nome dele, rapaziada. Já tirei várias vezes. É o Musso, não é? É o Musso. E veio o Delorte também. Da Ligue 1. E os dois são inegociáveis. Eu vou queimar. Não recomendo que vocês façam isso. O ideal é ir lá no DMA e mandar esses caras repetidos aí. Mas como eu tô gravando vídeo, ia ficar gigantesco se eu tivesse... Ó, mais um 83+, português, meia central. Já pensou se vem esse R7, rapaziada? Nem mais esse R7 é brincadeira, né? Rubem Neves, português, 83. Espero que não tenha repetido. Não tenho. Veio o Raul juntos também, alemão, overall 81. Agora é o último pack. Depois eu vou entregar mais 5 DMAs aí, né? Vou fazer mais 5 DMAs. A gente vai ter mais 5 pacotes pra abrir. Mais um pacotinho aqui. É 83+, da Suíça. Goleirão. Ah, pensei que era o Sommer, mas não é. É o Kobel, 83, do Borussia Dortmund. Ok, forragem 83, aceitável, né? Veio... Ele é inegociável o que eu tenho no clube? Não, é inegociável. Show de bola, veio o Hazard também. Esse aqui eu vou dar aqui, que é o GG. Agora vamos abrir os 5 últimos aí. Vou entregar os DMAs e a gente vai abrir os packs. Bom, galera, vamos lá então. Eu tô liso de forragens, então só deu pra fazer mais 4. E o primeiro tá aberto aqui. É 83+, novamente. MC, inglês. É o Henderson. O Henderson do Liverpool. Bom jogador, vamos ver se tem mais alguma coisa junto aqui. Veio o McTominay. É, eu tô liso de forragens agora, então só deu pra fazer 4, mas eu fiz um de 3 jogadores 83+, tá? Da Copa do Mundo, que daí é um pacote melhor. Então vai fechar os 15 aí no total, tá? Então agora aqui os últimos 4, rapaziada. Mais um aqui. Agora não deu bom, não é 83+, então vou avançar. Vamos ver quem veio aqui. É, Ricardo Horta. Essa aqui deu ruim demais de museá-la, né? Tem museá-la negociável, Ricardo Horta não é. Vou dar kicksell nele. Agora sim, os 3 últimos, sendo que um deles é de 3 jogadores 80+, da Copa do Mundo. Bora abrir mais um aqui. Tá aberto. É 83+, português atacante. CR7, Manchester United. CR7, rapaziada. E eu falei ainda, tiramos o Neymar e aí a outra vez também era português, né? Tá aí, manos. Eu pensei que eu falei do CR7 e o homem veio, manos. Pô, já vale o like como eu disse, né, rapaziada? Olha aí, manos. CR7, Vertogen aqui é negociável, né? CR7 aqui. Vamos andar pro clube. Pô, Neymar e CR7. Qual a chance de tirar os dois, rapaziada? Fazendo apenas 15, né? Ainda tem mais um aqui pra abrir. Bora abrir e vamos ver quem vem aí. Aqui não é 83+, foram assim. Já pensou se vai o Mbappé, manos. Bom, vamos ver, né? Tem o da Copa lá pra abrir, hein, velhos? Vai que venha o menino Mbappé aqui, hein? Será, rapaziada? Aí, mano, aí é pra acabar, né, rapaziada? Corona aqui, vamos ver se é negociável. É negociável. Bora abrir o último aqui agora, que é o da Copa do Mundo aqui. Bora ver quem vem. Vem o Mbappé aí pra fechar o trio de ataque. O trio de ataque só dos negociáveis. E aí? Copa do Mundo não é nem 80+, aí a F é o Bono. Bono, o goleiro de Marrocos aí. Ok, né, rapaziada? Mas aí, manos, mitamos, né? Tiramos aí... Veio o Danfres aqui. Esse Bono e o Richarlison são repetidos. Mitamos. Deu muito bom aí no DME de dupla 80+, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Agradeço demais a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar um comentário pra essa mitada aí. Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço aos vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí